Olha, essa série está imperdível, uma série produzida por toda a equipe, equipe espetacular, você não pode perder, essa série já está prontinha e eu tenho certeza que você vai amar. O Douglas Branquinho, que inclusive fez essa série pra gente, está agora com o secretário de Segurança Pública ao vivo, aqui dentro do Cidade Alerta Goiás. Branquinho, boa noite. O secretário aí ao seu lado, querido, e aí eu já te faço essa pergunta, né? São 30 dias da captura da morte de Lázaro Barbosa, uma das maiores procuras, das maiores caçadas da história do Estado de Goiás, uma série produzida aí nos mínimos detalhes e eu queria que você falasse pra gente um pouco das dificuldades de tudo isso e a gente vai começar com o secretário também, que vai trazer mais detalhes do que ainda acontece lá no Distrito de Girasol. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Fred, boa noite pra você que acompanha o Cidade Alerta. Isso mesmo, né? Amanhã completam-se aí 30 dias, né? Um mês após o confronto, né? A captura, o confronto e a consequente morte do bandido Lázaro Barbosa. Nós, numa cobertura histórica aqui da Record TV Goiás, acompanhamos todos os momentos dessa busca aqui, uma das maiores já registradas aí na crônica policial no Brasil. E que teve um desfecho, né? Que foi a captura desse bandido. Ele não conseguiu fugir do cerco policial, mesmo depois de muitos dias e nós fizemos esse acompanhamento. Muitas equipes policiais, o pessoal ali mata adentro. As dificuldades da reportagem, só estando ali em campo, a gente pode perceber, né? O que é a atuação policial em algo, em uma caçada, uma verdadeira caçada, como foi essa que amanhã completa um mês. E aí, por conta disso, nós voltamos lá à região de Cocalzinho, Edilândia, Girassol, Águas Lindas, Ceilândia também, toda aquela região ali que foi o cenário dessa história toda. E tá bem diferente, viu, Fred? Tá bem diferente hoje. E aí, inclusive, o secretário que tá aqui comigo, o delegado Rodney Miranda, o secretário de Segurança Pública do Estado, e ele vai comentar com a gente, inclusive porque alguns desfechos estão acontecendo, conclusão de investigação policial, mais indiciamentos e também algo interessante, desde sexta passada, né, secretário? Que é um reforço nessa atuação conjunta de Goiás e Distrito Federal, principalmente pra aquela região ali. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo ao Cidade Alerta. O que a gente tem de novidade? Nesse caso, ontem, três pessoas foram indiciadas, né, dentro desse inquérito. Na sexta-feira, aconteceram algumas prisões, né? O que a gente pode trazer de informação para as pessoas? Boa tarde. Boa tarde. Fizemos uma operação, uma operação que já estávamos programando, junto com o DF, para restabelecer a tranquilidade definitiva ali para aquela região do entorno. Lembrando que, em gestões anteriores ao nosso governo, aquela área sempre foi uma terra de ninguém. Nem DF, nem Goiás tomavam conta, não só na Segurança Pública, mas em outras áreas também. O governador Ronaldo Caiado reestabeleceu que aquela área é uma das prioridades que nós temos. E nós, Força de Segurança, partimos para lá. Já vimos trabalhando, num termo de cooperação técnica com o DF, para institucionalizar um trabalho que já vem sendo feito de maneira integrada, mas muito mais pela boa vontade, tanto dos policiais daqui quanto dos policiais do DF. Essa Operação Lázaro antecipou o nosso planejamento, antecipou as nossas ações. Já estávamos trabalhando com as inteligências juntas, já juntamos também o operacional. E na sexta-feira passada, aliás, na sexta-feira não, foi na segunda-feira da semana passada, nós começamos a agir na Operação Anhanguera, que é a primeira operação de uma série de outras que nós vamos fazer com o DF, naquela área limítrofe Goiás-DF. Naquela operação já aconteceram ali, foram efetuadas prisões, prisões preventivas. Quem foi preso, o que aconteceu? Bem, nós fizemos um balanço aqui, se me permitir. Nós movimentamos mais de 500 policiais entre o DF e Goiás. Fizemos 22 prisões, mais de 3.462 ações de abordagem de fiscalização. Aprendemos três armas de fogo e fizemos a apreensão de 15 veículos e mais 13 termos substanciados. Além disso, nós fizemos também um complemento, a gente chama de rescaldo, da Operação Lázaro. Então, cumprimos alguns mandatos de busca, colhemos mais algumas informações, mais alguns indícios, algumas evidências. Finalizamos alguns inquéritos, aqueles que comprovadamente ele participou sozinho. Então, esses foram finalizados. Nós temos ainda cerca de três a quatro inquéritos ainda abertos. Alguns com indiciamento, alguns com indiciamento e outros ainda colhendo provas para saber a extensão da rede de apoio que ele teve durante esse período em que nós fizemos a operação para a captura e restabelecimento da tranquilidade daquela região. Inclusive, três indiciamentos ontem, né? Da companheira dele, no momento daquela história toda, que agora é viúva, a ex-companheira e a ex-sogra. Foram indiciadas também pelo favorecimento ali a ele. O Eumi já responde, é réu. Inclusive, o senhor em uma declaração falou que a propriedade do Eumi pode ser confiscada, a justiça pode tentar um confisco para até custear o balanço dessa operação? É, nós, nossos policiais, nossos delegados estão pensando nisso, estão reunindo elementos para que a gente possa primeiro pedir o sequestro da propriedade e depois o confisco para que esse recurso reveta-se ao governo de Goiás para amortizar as despesas feitas durante aquele período em que ele atrapalhou a operação. Lembrando que durante a operação se prolongou quase uma semana porque nesse período ele estava obiseado na propriedade do Eumi e ele, com atitudes junto às polícias, junto à própria imprensa, querendo desviar a atenção da nossa ação. Então, isso redundou num prejuízo. Esse prejuízo nós vamos atrás com a ação criminal e até não estamos descartando ações cíveis para que a gente possa recuperar para o erário esse recurso. Inclusive, né, Fred, o Eumi Caetano, ele esteve com a nossa equipe, ele encontrou a nossa equipe um certo dia lá, se eu não me engano, no dia 18 de junho. Inclusive, tentou também despistar-nos, falando ali que Lázaro Barbosa não estaria naquela região, justamente o ponto de procura que a polícia estava naquele momento e que é justamente ao lado ou na mesma região ali da propriedade do Eumi Caetano. Inclusive, nós estivemos lá na porta da propriedade dele nessa volta que nós fizemos àquela localidade, né, secretário? Provavelmente, a gente tinha dificuldade de comunicação, de internet lá, né? A segurança, inclusive, recebeu rádios comunicadores para fazer essa comunicação e é bem provável que o Lázaro Barbosa deveria ter até internet via rádio ali naquela propriedade. Então, você vê que ficou uma mística em torno desse bandido, mas, na verdade, ele estava sendo ajudado e, por isso, a operação acabou levando um tempo a mais, né, secretário? Tanto que, quando nós descobrimos esse esconderijo, três, quatro dias, a operação estava finalizada. Então, assim, sem aquela base de apoio, a gente teria acabado essa história bem antes e restabelecido a tranquilidade bem antes. Não só o prejuízo material, mas também a intranquilidade da população que durou mais do que devia por conta da ação desse sujeito. Agora, secretário, eu quero saber o seguinte. Pelo carruar aí, pelo andar da carruagem, das investigações, mais pessoas devem ser indiciadas. Por enquanto, o EUI só responde ao crime tipificado no artigo 348 do Código Penal, o de favorecimento, que é ter uma pena relativamente simples. Ele pode responder, ele pode ser indiciado por outros crimes, outras pessoas podem ser indiciadas por crimes mais graves. Como é que vai ser o andamento disso a partir de agora? Nós ainda temos várias investigações em aberto. Não vamos descartar nada. Ainda falta a motivação de alguns crimes. Ainda falta definir se houve coparticipação de outras pessoas em alguns crimes. E há também uma investigação aberta para saber aquela questão das propriedades, que possivelmente o Eumir tenha participação também. O psicopata fez toda aquela ação, não por uma motivação mística, como eles quiseram colocar no início, mas sim por uma motivação patrimonial, para trazer pânico para aquela população e a partir dali conseguir oferir algum lucro adquirindo propriedades abandonadas, ou propriedades a preço muito aquém do que poderia ser em situação normal. Então isso tudo ainda é objeto de investigação e a gente, à medida que for avançando, a gente vai informando a justiça e a sociedade. Bem, muito obrigado, secretário de Segurança Pública Rodney Miranda. E aí, agora a gente convida, né Fred, as pessoas aí a acompanharem quarta, quinta e sexta essa série que a Record TV Goiás produziu, Caso Lázaro, um mês depois, inclusive que era o parabenizável secretário, porque a gente esteve ali, né, na linha de frente, naquela verdadeira batalha e era muito interessante, eu sei que o senhor é delegado de carreira, mas era muito interessante ver um secretário de Segurança Pública chegar ali e ir, digamos que, para o combate, para a linha de frente, para o risco. Então parabéns ao senhor e parabéns a todos os valorosos homens da Segurança Pública, não só homens, homens e mulheres, que estiveram lá nessa operação, que realmente foi uma operação que marcou na crônica policial e também na imprensa, tanto goiana quanto brasileira. Muito obrigado.